A paz do Senhor, povo de Deus, nós somos as irmãs Blay, estamos aqui para gravar outro cover para vocês, de Lucas, Rock e Gabriel, eu estou presente. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, curta, compartilha, deixa nos comentários o louvor que você gostaria que a gente gravasse também, que a gente vai estar gravando para você, que Deus venha abençoar a tua vida. Não há coisa melhor no mundo do que adorar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo em mim, Pois a Ele eternamente eu o louvarei Não há coisa melhor no mundo do que falar com Deus E sentir que Ele está juntinho de você, meu irmão Pois a nossa oração já chegou em cião As portas se abrem O Senhor ouve sua voz O inferno se cala Quando ouve a sua voz Permaneça Permaneça Na presença Daquele que tudo criou Não importa O problema Passe por Ele Adorando E dizendo Jesus Cristo Ele é a solução Ele é a solução Meu irmão Meu irmão As portas se abrem O Senhor ouve sua voz O meu irmão O inferno se cala O inferno se cala Quando ouve a sua voz Milton Permaneça Na presença Olha daí Eu não trago Assim Não há Talvez Claro O 川 Passe por Ele adorando e dizendo Jesus Cristo, Ele é a solução Permaneça na presença daquele que tudo criou Não importa o problema Passe por Ele adorando e dizendo Jesus Cristo, Ele é a solução Meu irmão Married Moe Married Moe Married Moe